Música Apaga, apaga, apaga Pô, que bem grosso o negócio, meu irmão Deixar tudo no escuro Eu quero que o meu globo vá girar agora Vá girar agora, eu quero que ele girar Vá girar, vá girar, vá girar Vá girar, vá girar, vá girar Todo mundo com a mãozinha pro céu Todo mundo com a mãozinha pro céu Mãozinha pro céu Mãozinha pro céu Quem é que tá sentindo aí? Mãozinha pro céu 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 Todo mundo com o céu Vai se não sabem isso A primeira apaga O sino da esquerda Pô, que bem grosso o negócio Fazer pro céu Poder Esquerda, direta Esquerda D Esquerda Direta Esquerda D Esquerda Direta Esquerda Direta 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 O Céu Balinhão Tá brincando só no meu, o que vai acontecer quando não chegou A piranha da minha vez, a piranha da minha vez Tá sabendo que a piranha da ex, tá bem, tá bem, ela tá bem, ela tá bem Pode tá bem, o caminho aqui E essa vez só no meu filho, e essa vez só no meu filho E essa vez só no meu filho, e essa vez só no meu filho